Sei que você está sofrendo com o problema de queda de cabelos, sei como isto acaba com a sua autoestima, eu também passei por isto, tentei vários produtos e não tive sucesso, até conhecer o suplemento Antiqueda Cabelo de Deusa. Meu nome é Mariana, e resolvi fazer este vídeo para falar sobre o suplemento Antiqueda Cabelo de Deusa, que tem me ajudado muito, pode ser que ele te ajude também. Então fica comigo neste vídeo até o final, que além de falar tudo sobre o cabelo de Deusa, tenho alguns alertas muito importantes para fazer. O primeiro alerta que eu tenho para fazer, é que o cabelo de Deusa só é vendido pelo site oficial do fabricante, não podendo ser adquirido em sites de compras, como Mercado Livre e Americanas. Para evitar que você adquira um produto falsificado, ou mesmo um produto similar que não te traga os mesmos benefícios do cabelo de Deusa, vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário desse vídeo, o link do site oficial, lá você pode adquirir o produto direto do fabricante. O cabelo de Deusa é uma combinação perfeita, do óleo de semente de uva, com a biotina e mais 17 vitaminas e minerais que trazem vários benefícios, além de deixar os seus cabelos mais fortes, hidratados, macios e com brilho. Ele aumenta o crescimento dos cabelos até 5 vezes mais rápido, diminui a queda em até 97% e deixa as suas unhas fortes e saudáveis, além de tratar a pele, prevenindo estrias, celulites e rugas. Quando me indicaram o cabelo de Deusa, fiquei com várias dúvidas sobre o produto, e agora vou tirar algumas dúvidas que tinha, pois podem ser as suas dúvidas também. Ele funciona para todos os tipos de cabelos? Sim, ele funciona para todos os tipos de cabelos, pois trata seu cabelo de dentro para fora. Outra dúvida era, se o cabelo de Deusa tem alguma contraindicação ou algum efeito colateral? Por se tratar de um produto 100% natural, o cabelo de Deusa não tem nenhuma contraindicação, e não tem nenhum efeito colateral. Outra dúvida, o produto faz crescer pelos em outros locais do corpo? Não, as vitaminas e minerais presentes no cabelo de Deusa são para crescimento e fortalecimento de cabelos e unhas, atuando diretamente no bulbo capilar. Quanto tempo leva para diminuir a queda de cabelos? Já nos primeiros dias de tratamento você irá perceber a diminuição na queda dos cabelos, e suas unhas ficarem mais fortes. O fabricante recomenda o tratamento de no mínimo 3 meses, mas você pode estender por quanto tempo você desejar, já que se trata de um produto 100% natural. Tem um outro alerta muito importante para fazer. Para que você sinta todos os benefícios do anti-queda cabelo de Deusa, é muito importante que siga as recomendações do fabricante, e tome uma cápsula por dia, todos os dias, de preferência logo cedo. É importante falar que o fabricante do cabelo de Deusa dá garantia incondicional de 90 dias, ou seja, se após 3 meses de uso você por qualquer motivo não ficar satisfeita, o fabricante devolve todo o seu dinheiro. O anti-queda cabelo de Deusa é um produto 100% seguro, que possui autorização da Anvisa para comercialização sem nenhuma restrição. Fiz este vídeo para trazer informações sobre o suplemento anti-queda cabelo de Deusa, mas, se você ficou com alguma dúvida sobre produto, deixe aqui nos comentários, e se você está usando, ou já usou o cabelo de Deusa, deixe o seu depoimento aqui nos comentários, assim você ajuda quem está pesquisando sobre esse produto. Vou ficando por aqui, desejo sucesso e obrigado a todas! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL